A presidência solicita que os deputados façam seu registro biomédico no terminal. O deputado Charles quase me matou do coração aqui hoje, tá? Foi realmente nos 45 do segundo tempo. Atendeu bem a turma lá do bombeiro? Apagou o incêndio? A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Agência Nacional de Transporte Terrestre, publicado no Diário Legislativo de 20 de 10 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 3.411 de 2023. Oficio da Autopista Fernão Dias S.A., publicado no Diário Legislativo 15 de 11 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento 3.411 de 2023. Ofícios do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, publicados no Diário Legislativo de 22 de 11 de 2023, prestando informações relativas aos requerimentos 3.743 e 3.744 de 2023, e 30 de 11 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento número 4.292 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicado pelo Diário Legislativo de 9 de 11 de 2023, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.745 de 2023. E-mails enviados pelo Fale com as Comissões do Sr. José do Carmo Almeida, solicitando providências em relação aos acidentes de trânsito ocasionados na região metropolitana de Belo Horizonte, e pelas carretas que transportam minério. O Sr. Paulo Ferreira de Oliveira, denunciando que as rodovias que ligam patrocínio a outros municípios não possuem acostamento e estão com asfalto em condições ruins, e solicitando revisão do valor dos pedágios. Da Sra. Cátia Caetano de Oliveira Dias, denunciando e solicitando providências em relação à precariedade dos veículos e ao reduzido quadro de horários do transporte público de Vespasiano, a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 1.312, de 23, no primeiro turno, deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 846, de 23, no primeiro turno, deputado Maria Clara Amarra. Projeto de Lei nº 3.827, de 2022, 502, nº 1.316 e nº 1.319, de 23, no primeiro turno, deputado Thiago Cota. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação plenária. Projeto de Lei nº 241, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre o transporte de animais domésticos e da fauna silvestre no Serviço Rodoviário Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros no Estado. Autor, deputado Noraldino Júnior, relatora deputada Maria Clara Amarra, na sua ausência, redistribuiu a relatoria para o deputado Celinho do Sintrocel, do qual indago se está apto a fazer uso da palavra. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Celinho do Sintrocel. Presidente, na condição de relator desse projeto, eu quero solicitar a vossa excelência para que possa fazer com que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidades e Parcerias sem infra, para que informe se o substitutivo nº 2 apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável se coaduna com as normativas federais e estaduais que tratam do transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano, em especial aquelas contidas no Decreto 44.603, de 2007, e com as discussões em curso na CINFRA para atualizações dos dispositivos do referido decreto. Presidente. Em votação parecer, em votação requerimento, não havendo quem faça uso da palavra para discussão, encerra-se a discussão. Em votação requerimento, os deputados com a própria, como se encontra, aprovado. Projeto de lei 440 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a divulgação de planilhas de custos de empresas e consórcios de empresas que operam o transporte coletivo rodoviário urbano, interurbano e rural em todos os municípios do Estado e da outras providências. A autoria é do deputado Arlen Santiago, o relator deputado Charles Santos, do qual indago-se está apto a fazer uso da palavra. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde à vossa excelência, boa tarde também ao deputado excelente Centrocel, e a todos que nos acompanham. O projeto em epígrafe, projeto de lei 440 de 2019, de autoria do deputado Arlen Santiago, busca dar publicidade aos parâmetros e aos cálculos utilizados nas revisões tarifárias do transporte coletivo no Estado. Seu texto original abrange tanto o transporte e responsabilidade do Poder Executivo Estadual, quanto o dos municípios. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concordou com o deputado autor sobre a importância de divulgação dessas informações, porém apresentou um texto substitutivo alterando alguns de seus dispositivos. Sugeriu que o projeto foque apenas no transporte intermunicipal e metropolitano, de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Propôs a exclusão de cláusulas que continham detalhes dessa divulgação, visto que já subsiste decreto com esse detalhamento, e definiu uma nova cláusula de vigência de 120 dias. De nossa parte, corroboramos com o entendimento da Comissão Jurídica sobre a impossibilidade de lei estadual criar obrigações para os municípios, para além das regras gerais já emanadas pela União. Além disso, como bem ressaltou a referida Comissão, a Lei Federal 12.587 de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, já estabelece em seu artigo 8º que a política tarifária do transporte público coletivo no país deve observar as diretrizes de simplicidade na sua compreensão de transparência para o usuário e de publicidade do processo de revisão. Com relação aos detalhes contidos no texto original, acerca do conteúdo e da forma como as informações são publicizadas, a nosso juízo, devem constar na regulamentação da futura norma e naquelas que já tratam do transporte coletivo intermunicipal metropolitano, como principalmente o decreto 44.603 de 2007, que contém o regulamento do Serviço de Transporte Rodoviário intermunicipal e metropolitano, RSTC, e suas alterações. Esse também é o mesmo entendimento da Comissão de Constituição e Justiça. Ainda no que compete regimentalmente analisar, a saber, a interface do projeto com a política estadual de transportes, consideramos adequado aprimorar o texto para deixar claro que a divulgação pretendida é aquela relativa aos processos anuais ou extraordinários de revisão ou reajuste tarifário, caso a caso, e não simplesmente a divulgação da metodologia tarifária a ser seguida em cada contrato de concessão, já publicizadas no portal da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Pretende-se, assim, permitir o controle social em cada momento em que o poder público autorizar o reajuste, deixando claros os números e parâmetros utilizados em um período específico. E como os cálculos são realizados previamente ao reajuste, o prazo para a sua publicização pode ser imediato, o que faz com que nossa sugestão seja para reduzir o prazo para a divulgação desses dados ao mínimo necessário para veiculá-lo na internet, qual seja, para cinco dias úteis, e para reduzir o prazo de vigência da lei para 90 dias a contar da data de sua publicação. Por fim, aproveitamos a oportunidade para adequar o texto à melhor técnica legislativa. Diante do exposto, senhor presidente e nobre colega deputado Celinho Citrocel, opinamos pela aprovação do projeto de lei 440 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 que apresentamos. Substitutivo número 2 dispõe sobre a divulgação de informações sobre revisões e reajustes das tarifas do serviço de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o órgão regulador do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, divulgará em seu site os documentos técnicos e os cálculos específicos utilizados em cada momento de revisão ou de reajuste das tarifas desse serviço público. Parágrafo 1º. O prazo para a divulgação de que trata o CAPUT será de até cinco dias úteis contados da data de concessão, da revisão ou do reajuste. Parágrafo 2º. A divulgação de que trata o CAPUT não dispensa a da metodologia tarifária de referência de cada contrato do serviço público e com ela não se confunde. Parágrafo 3º. Caso haja previsão contratual para que o concessionário de serviço público de que trata o CAPUT mantém a página na internet relativa à concessão, a divulgação também será feita nessa página sob responsabilidade do concessionário. Artigo 2º. Esta lei entre vigor em 90 dias após a data de sua publicação. Este é o nosso relatório, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer. Há vendo quem faça uso da palavra para discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o aprovado. Projeto de lei 3.827 de 2022, 1º do turno, dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Coluna. Autor, deputado Gustavo Aladares. Na condição de relator, faço uso da palavra para proferir o meu relatório. De autoria, deputado Gustavo Aladares, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Legislativo a doá-las ao município de Coluna. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comissão de Obras Públicas e Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12º do regimento interno. A proposição determina a desafetação do trecho da rodovia EMG-117, compreendido entre o quilômetro 39,4 e o quilômetro 40,2, com extensão de 0,8 quilômetros. E o trecho compreendido entre o quilômetro 50,5 e 51,3 da mesma rodovia, com extensão de 0,8 quilômetros. E autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Coluna, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano do município para a instalação e melhoria da sua via urbana. De posse dessas informações, que no caso é aprovação por parte do DR, e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência dos citados trechos ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem como de uso comum do povo, mas tão somente na sua titularidade, pois passam a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de suprimir o trecho, cuja alienação é inviável. Da nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não venhamos óbitos para que a matéria prospere, uma vez que os trechos rodoviários continuarão como via de passagem pública e terão sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.827 de 2022, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados que o aprovam, permanecem como se encontra o aprovado. Projeto de lei 4.073 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Birité. Autoria do deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, de autoria do deputado Fábio Avelar. Projeto 4.073 de 2022, que determina a desafetação do trecho na rodovia MG 040, compreendido entre os quilômetros 18,4 e 25,4, com extensão de 7 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Birité, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano para a duplicação de via urbana. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em dirigência à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, para que se manifestasse a respeito da matéria. Em resposta, a SEGOV enviou a esta Casa posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, e do Departamento de Estradas de Rodagem, por meio dos quais se manifestaram favoravelmente a pretensão da proposição. De posse dessas informações, e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas tão somente na titularidade do imóvel, que passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número 1 com a finalidade de corrigir a cláusula de reversão, dado que o prazo para que o objeto da doação reverta o patrimônio do Estado, caso não ocorra a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º, é contada a data da publicação da lei. De nossa parte, senhor presidente, lembramos que o projeto, em análise, é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.073, de 2022, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o relatório, presidente. Em discussão, parecer, não havendo quem faça uso da palavra para discussão, encerra-se, portanto, esse prazo. E em votação, parecer, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado, parecer, Projeto de Lei nº 1.931, de 2023, primeiro turno, autoriza a desafitação e a doação de trechos rodoviários para fins de municipalização. Autor, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Charles Santos. Indago mesmo se está em condição de fazer uso da palavra para proferir o relatório. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Muito obrigado, presidente. O projeto de lei nº 931, de 2023, de autoria do nobre deputado Arnaldo Silva, determina a desafitação do trecho da rodovia LMG 733, compreendido entre o quilômetro 27,8 e o quilômetro 30, no entrocamento com a BR 364, com a extensão de 2,2 quilômetros e o trecho compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 1,1 da rodovia MG 255, com a extensão de 1,1 quilômetro e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Frutal, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano do município para a instalação de via urbana. O município de Frutal, potencial donatário, em sua manifestação presente no processo, defende a municipalização desses trechos e apresenta seu detalhamento visando sua correta identificação. Já a Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, baixou a matéria em diligência à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, para que o órgão se manifestasse a respeito da matéria. Em resposta, a SEGOV enviou a esta Casa posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, CEINFRA, e do Departamento de Estradas de Rodagem, DRMG, por meio dos quais se manifestaram favoravelmente a pretensão da proposição em estudo. De posse dessas informações e na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência dos citados trechos ao município não implica alteração em sua natureza, bem de uso comum do povo, mas, tão somente na sua titularidade, passando a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo número 1, com o propósito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que os trechos rodoviários continuarão como via de passagem pública e terão a sua manutenção e operações custeadas pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 931 de 2023 no primeiro turno na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Não havendo quem faça uso da palavra, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a prova. Permanece como se encontro. Aprovado. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 1316 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do projeto do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente ao município de Laginha. Autoria, deputado João Magalhães. Relatoria, deputado Tiago Cota. De autoria, deputado João Magalhães, o Projeto de Lei em epígrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Laginha. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo primeiro que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso, décimo segundo do regimento interno. A proposição determina a desafetação do trecho da rodovia MG 108, compreendido entre o quilômetro 218,4 e o quilômetro 221,7, que liga o município de Laginha à BR 262,62, entre a sede do município e o distrito de Areado, com extensão de 3,3 quilômetros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Laginha, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano do município para instalação e melhoria de via urbana. O município de Laginha, potencial donatário, em manifestação, defende a municipalização desse trecho e apresenta seu detalhamento com vistas à sua correta identificação. A Comissão de Constituição e Justiça, no termo do artigo 1301 do regimento interno, baixou a matéria de licença à Secretaria do Estado de Governo para que o órgão se manifestasse a respeito da matéria. Em resposta, a Segovia enviou a esta Casa posicionamentos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria, SEINFRA, e Departamento de Estradas e Rodagem, DR, por meio dos quais se manifestaram favoravelmente a pretensão da Proposição Estudo. De posse dessas informações, na sua competência regimental, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, entre outras ponderações, que a transferência do citado trecho ao município não implica alteração em sua natureza jurídica, bem de uso comum do povo, mas tão somente na sua titularidade, pois passa a integrar o patrimônio municipal. Contudo, elaborou o substitutivo nº 1, com a finalidade de alterar as cláusulas de reversão e de vigência. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionalidade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal e será inserida em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transportes, não vemos óbvices para que a matéria prospere, uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Como conclusão, diante do exporso, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.316, de 23, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso relatório. Em discussão, o parecer. Vendo quem faça uso da palavra para discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 1.319, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos de apoio a ciclistas nas rodovias do Estado. Autoria, o deputado Dorgal Andrade, deputado jovem, que milita nesta defesa, sobretudo em apoio do esporte dos ciclistas, e assim como eu, um praticante com uma performance invejável no ciclismo em nossa Minas Gerais. Nesse momento, nós faremos um requerimento pedindo diligências conforme nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, para que a proposição seja baixada em diligência, primeiro, à coordenadoria estadual de trânsito, para que informe sobre a viabilidade e a necessidade de emissão da autorização citada na proposição de lei em face da legislação federal de trânsito e das normativas estaduais pertinentes, e para que sugira também adequações no texto, se julgar necessárias. E segundo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, para que esclareça se as regras de circulação nas rodovias estaduais se coadunam com os dispositivos presentes na proposição, e para que sugira adequações se necessário for. Em votação, requerimento para discutir, não havendo quem faça uso da palavra para discussão, em votação, requerimento, os deputados com a própria mensagem, como se encontra, aprovado. Está registrado nos anais. Vou mandar para ele. Vou mandar. Antes de passar para a segunda fase da ordem do dia, eu gostaria de destacar as lideranças da nossa cidade querida de Águas Formosas, meu querido amigo Antônio Carlos, Manuel, eu até aproveito para pedir perdão porque não pude estar no gabinete, mas nós vamos nos encontrar agora após a reunião, e eu não tenho a menor dúvida que a cidade está muito bem representada na Casa do Povo Mineiro com a presença de vossas excelências. segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Como nós temos uma pauta grande de requerimentos, gostaria de sugerir o querido amigo deputado Charles, querido amigo deputado Celinho, para que a gente possa fazer a leitura de todos os requerimentos e a votação ao final em bloco dos requerimentos, e se houver necessidade, fazemos o destaque do requerimento que houver, questionamento ou necessidade de uma posição contrária à posição do relator. Pode ser? De acordo, presidente. Sim, presidente. Requerimento 4.545 de 23, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com a TV Record pelos 70 anos de sua fundação, deputado João Júnior, requerimento 4.546 de 23, turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o portal Lespa do município de Viçosa pela importância cultural, informativa e de entretenimento para a Viçosa e a região, autoria do deputado Coronel Henrique, requerimento 4.584 de 23, turno único, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeira das Neves pedido de providência para que seja realizada com a devida urgência, em fase do perigo iminente de excedentes, o conserto da ponte localizada na Avenida Ribeirão das Neves, que liga o bairro A a Sevilha B, garantindo a segurança necessária aos transantes, que é direito deles e dever do poder público, autoria, deputada Andréia de Jesus. Requerimento 5.087 de 23, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providência para que na ação 4.204, apoio técnico aos municípios para promoção do desenvolvimento regional, priorize recursos para aprimoramento da Diretoria Regional de Montes Claros com aquisição de equipamentos e materiais e qualificação da equipe técnica, autoria, comissão de participação popular. Requerimento 5.088 de 23, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providência para a elaboração do edital para a nova rodada de adesão ao projeto Aluminas, autoria, comissão de participação popular. Requerimento 5.089 de 23, turno único, requer seja encaminhada à Agência Nacional de Telecomunicações pedido de providência para que seja antecipada a instalação da estrutura de telefonia celular prevista como contrapartida do edital Anatel, número 1, de 2021, edital do 5G nas localidades de Aparecida do Mundo Novo, Buriti do Campo Santo, Campo do Engenho, Miralta Panorâmica, Pedra Preta, Santa Rosa de Lima, São Geraldo, São João da Vereda, São Pedro da Garça e Vila Nova de Minas, no município de Montes Claros. Autoria, comissão de participação popular. Requerimento 5.090 de 23, turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providência para a construção de um anel rodoviário para desviar o trânsito de passagem na área urbana de Raul Soares e de uma ponte sobre o rio Perdição na rodovia Sebastião Vicente de Paula e de uma ciclovia nas vias do entorno da cidade administrativa, a conservação também rotineira da rodovia AMG 1765 que liga o distrito de Vermelho Velho ao município de Vermelho Novo, a realização do concurso público para os cargos de auxiliar de transporte e obras públicas, agente de transportes e obras públicas e gestor de transportes e obras públicas e a pavimentação asfáltica da rodovia que liga Raul Soares a Corrego Novo, da rodovia que liga Vermelho Novo ao distrito de Dom Correia, a rodovia AMG 425 entre Varja Alegre e Reves do Belém, da rodovia LMG 406 entre Almenara e a BR 251, da rodovia MG 105 entre Águas Formosas e a BR 116, da rodovia LMG 654 entre a BR 356 e Coração de Jesus, da rodovia MG 408 da rodovia MG 129 entre o Trevo de Catas Altas e Fonseca, distrito de Alvinópolis, da rodovia LMG 631 entre São João da Ponte e Capitão Enéas, conhecida como Estrada da Produção, da estrada que liga o município de Sabará a BR 381, da estrada que liga a rodovia LMG 677 a Leme do Prado e Chapada do Norte, do trecho rodoviário entre o encontro da BR 259 e Costa Serra, passando por Vargem do Basto e da via de acesso ao campus da IFNMG em Diamantina, autoria, comissão de participação popular. Requerimento 5.091 de 2003, turno único, requer seja encaminhado ao Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, pedido de providência para a realização de concurso público para os cargos de fiscal assistente, fiscal de transporte para todo o Estado, autoria, comissão de participação popular. Requerimento 5.092 de 2003, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para a realização de concurso público para os cargos de auxiliados de transporte e obras públicas, agentes de transporte e obras públicas, gestores de transporte e obras públicas na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e para os cargos fiscal assistente e fiscal de transporte no Departamento de Estradas e Rodagem para todo o Estado, autoria, comissão de participação popular. Requerimento 5.109 de 2003, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para que, por meio do Programa de Desenvolvimento Municipal, seja viabilizada no município de Bonito de Minas a pavimentação asfáltica das vias da comunidade de Larguinha e da Avenida do Acesso à Vila São João no referido município e sejam encaminhados à Secretaria de Projetos, à Secretaria e os projetos dessas duas intervenções elaboradas pela Prefeitura de Bonito de Minas, autoria, sala de comissão de participação popular. Requerimento 5.110 de 23, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para que, por meio do Programa de Desenvolvimento Municipal, seja viabilizada a pavimentação asfáltica das seguintes vias municipais de Juatuba, Rua São Francisco, Rua Santa Bárbara, Rua São Geraldo Pinto Carvalho, no bairro Boa Vista da Serra e ruas doutor Francisco de Assis e Magalhães Pinto, no bairro Satélite. Autor, comissão de participação popular. Requerimento 5.111 de 23, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para que, por meio do Programa de Desenvolvimento Municipal, viabilize o calçamento das vias dos distritos de São Sebastião da Boa Vista, Cachoeira do Norte, Santana, Grandes do Norte e Vargem do Setúbal, no município de Chapada do Norte. Autor, comissão de participação popular. Requerimento 5.116 de 23, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, pedido de providências para implantação dos terminais metropolitanos nos bairros de Imbiro, Imbiro Sul, Imbetim, Veneza, em Ribeirão das Neves e Ferrugem, em Contagem. Haja vista a sua grande concentração populacional nesses bairros que carecem de um sistema de transporte público mais eficiente. Autor, comissão de participação popular. requerimento 5.117 de 23, turno único, requer seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para a elaboração de um cronograma para a apresentação da banda de Polícia Militar de Minas Gerais nos termos de transporte coletivo metropolitano, tendo em vista a importância desses terminais para a população da região metropolitana de Belo Horizonte e a relevância dessa importante instituição municipal. Autor, comissão de participação popular. Requerimento 5.118 de 23, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para adotar ações para enterro, perabilidade dos cartões de transporte coletivo da RMBH, firmar convênios de governança e de integração institucional do transporte coletivo com os municípios da RMBH para integração total do transporte coletivo metropolitano, revisar o decreto 44.603 de 2007, que contém o regulamento de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano do Estado de Minas Gerais, visando aprimorar as regras e autorizar, aumentar a eficiência e o conforto da operação, sugerir ao governo que adote providências para a revisão da Lei 128 de 2007, no tocante ao Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano, para possibilitar a participação de representantes dos usuários nesse Conselho. Melhorar a integração operacional nos terminais de transporte metropolitano, ampliando a sincronicidade e a compatibilidade de horários entre as linhas troncais e as alimentadoras. E, na revisão do PPAG 2024-2027 para o exercício de 2025, discutir com o Comitê Técnico de Mobilidade Urbana da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte as ações e os investimentos previstos no Programa 117 Mobilidade, Transporte e Logística relativos ao transporte da região metropolitana. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento 5.119 de 2023, turno único, requer ser encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, piso de providências para o desenvolvimento de aplicativo que facilite e dê maior eficiência ao trabalho dos fiscais do transporte coletivo intermunicipal e metropolitano. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, como voto, deputado. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Sob a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 722, 812, 1077, 1321 de 2023, em discussão, os pareceres. não havendo quem faça uso da palavra, em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão, a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento. Requerimento de comissão 6.331 de 23. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 103, 4º, 3º, alinhado ao regimento e tentas de encaminhar da Secretaria de Estado de Imobilidade e Infraestrutura em Belo Horizonte, pedido de providência para autorização formal de entrada na sede do município de Codisburgo de veículos leves e vans no município de Codisburgo, após a instalação do desvio da rodovia LMG 754 e comunicação da autorização à Prefeitura e à Câmara de Vereadores do referido município. Sala de comissões, 30 de novembro de 2023, deputado Lucas Lasmar. Requerimento 3.332 de 23. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 233, parágrafo 12º, regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedindo informações sobre a rodovia LMG 754, contendo o projeto completo aprovado para o desvio em Codisburgo, cronograma físico e financeiro da obra, e como será realizada a obra. da sala de comissões, 30 de novembro de 2023, deputado Lucas Lasmar. 6.333 de 2023, deputado, subscreve a reclama da vossa excelência no termo do artigo 103, para a terceira linea e do regimento interno, seja encaminhado ao diretor-superintendente do Eco 135, concessionária de rodovias da C.A. em Corvelo, pedido de informações sobre a rodovia LMG 754, contendo o projeto completo aprovado para o desvio em Codisburgo e cronograma físico e financeiro da obra, e como será realizada a obra. Sala de comissões, 30 de novembro de 2023, deputado Lucas Lasmar. Requerimento de comissão 3.335 de 2023, o deputado requer à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a garantia de inclusão do projeto desvio do município de Codisburgo na rodovia LMG 754, os seguintes pontos apresentados pela representante da referida Secretaria em audiência pública realizada por essa comissão em 30 de novembro de 2023, movimentação do portal Grande Sertão Veredas para o início da cidade, para que o mesmo possa ser avistado por quem passa pelo anel viário, implantando a implantação de uma travessia elevada de pedestres para acesso à gruta de Maquiné, com redutor de velocidade e implantação de dispositivos de retorno de nível no acesso norte da cidade. Sala de Comissões, 30 de novembro de 2003, deputado Lucas Lasmar, requerimento de comissão 5.540, de 23. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no sistema do artigo 103 para a terceira alineada do regimento em terça de encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, em Belo Horizonte, pedido de providências para que autorize o asfaltamento da estrada que liga Pocinhos do Rio Verde do Distrito de Caldas a Andradas como forma de compensar os prejuízos causados à economia regional pela concessão da BR-3459, requer ainda seja encaminhada ao referido órgão um documento em anexo a moção de apelo pelo início imediato do asfaltamento da estrada que liga Pocinhos do Rio Verde a Andradas, aprovada pela Câmara Municipal de Caldas Sala de Comissões 1º de novembro de 2023 Deputado Luizinho Deputada Maria Clara Mar e Deputado Selim do Sintrocel Requerimento 6.458 de 2023 Deputado subscreva que era vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira alinhada do regimento intenso seja encaminhada ao DENIT a Unidade Regional de Agência de Transporte Terrestre de Minas Gerais a NTT em Belo Horizonte a Agência Nacional de Transporte Terrestre em Brasília e a Via 040 em Nova Lima pedido de providência para a urgente conclusão das obras da BR-040 próximo ao município de Santos Dumont onde o antigo desmoronamento continua causando transtornos aos usuários da Via Esclareço que já estamos em mais um a Via Esclareço que já estamos em mais um período chuvoso e que o trecho requer uma obra definitiva visto ser a mais importante rota de ligação da Zona da Mata Mineira a Belo Horizonte bem como a principal rota entre Rio de Janeiro e Brasília sala de comissões 5 de dezembro de 2003 deputado Charles Santos requerimento 6.459 de 23 deputado requer seja encaminhado ao DR e a CINFRA pedido de providências para adequada sinalização da rodovia MG452 entre os municípios de Oliveira Fortes e Paiva onde vários trechos encontram-se com interdição em uma das pistas obrigando motoristas trafegarem em ambos os sentidos em uma única faixa esclareço que no trecho não há sinalização quanto aos desmoronamentos aqui e ali se encontram oferecendo alto risco de acidentes inclusive frontais por se tratar de trecho de mão de mão dupla utilizando uma única faixa sala de comissões 5 de dezembro de 2003 deputado Charles Santos sala de comissões requerimento 6.564 de 23 a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 pela terceira reunião do rendimento entanto seja encaminhado ao Ministério de Comunicações em Brasília pedido de providências para que seja analisado com eficiência o pedido renovação da autórga da radiofusão comunitária pleiteado pela Associação Cultural e Comunitária de Itá e o Sul consoante protocolo eletrônico número abaixo 02.45 09.849 de 2023 barra 05 realizado via CADSEI tendo em vista a relevante atuação da Associação do Município de Itatiaio Sul sala de comissões 7 de dezembro de 2003 deputada Lohana puta que maravilha posso apresentar presidente desde que você faça a leitura de todos eu só coloco em votação em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados que eu aprovo me permitem como se encontram aprovados aprovados os requerimentos deputado Celinho falou deputado Charles nos comunicou aqui a comissão que na próxima sessão serão 1.700 requerimentos de autoria do deputado Celinho portanto a previsão é de que eu não esteja aqui presente eu gostaria de pedir a vossa excelência que presidisse a próxima comissão já trarei um motezinho de amêndoa para castanhas eu disse a ele que é importante que como ele está apresentando os requerimentos que ele possa fazer a leitura também que a gente só coloque em votação agradecer a presença do querido deputado amigo deputado Charles deputado Celinho do Sintrocel cumprida a finalidade da reunião a presença a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a avalatura da área e encerra os trabalhos e encerra os trabalhos